Eu queria entender um pouquinho, agora até da Andressa. Você estava em casa dormindo? Quando foi o primeiro... Quem te ligou para dizer, olha, aconteceu alguma coisa? Na realidade, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Com esse sotaque maravilhoso, eu gostei dele. Estava bem distante de Chapecó e por um grupo de WhatsApp que a gente tinha. Começou o grupo, assim, com mensagens desde a meia-noite e meia, enfim, porque era próximo do horário que os guris iam chegar. É, porque eles estavam para pousar. Isso. E eram umas três horas, eu acordei e pensei, vou ver meu celular, como sempre tinha uma mensagem do Jackson, dizendo cheguei, enfim. E entrei no grupo, tinha mais de trezentas e poucas mensagens, enfim. Na hora você pensou que aconteceu alguma coisa ou você falou, é só bom dia, grupo? Eu só fui, eu fui olhando as mensagens anteriores e a primeira dizia assim, cadê os guris, enfim. Vocês viram que o avião caiu? E daí que eu fui me situando, o que está acontecendo? É mentira? Não está acontecendo isso? Eu fui, primeiramente, fui na frente da TV e daí não tinha muita coisa, não tinha notícias. Foi de madrugada, né? Enfim, era muito confuso, assim. E daí, em conversas com outras esposas também, a gente ficou naquela, será que é verdade, será que não? Mas a mídia teve todo o cuidado também, para a gente não também ficar totalmente desestabilizado no momento que a gente já estava também. E em conversa com a Marina, esposa do Alan, ela tinha mais notícias que eu, porque ela estava em Chapecó. E ela me ligou e falou assim, amiga, o Fowman está vivo. E não tinha saído nada ainda. E era umas 5 e meia, aproximadamente, saiu que o Jackson estava vivo. E daí, eram umas 10 e meia da manhã, eu resolvi ir para a casa dos meus sogros, que moram no interior do Rio Grande do Sul. Aonde, aonde? Boa Vista do Buricá. Como é que é? Boa Vista do Buricá. Esse eu não conheço, esse é profundo. E daí, no caminho, eu fiquei sabendo da amputação do Jackson. Chegando em Boa Vista, saiu uma notícia que tinha amputado a outra perna. Eu chegando em Chapecó, era umas 5 da tarde, as pessoas já estavam me dando pêsames, enfim. Caramba. Daí, cheguei no estádio lá, aquela situação, e daí a gente embarcou para a Colômbia na quinta-feira. Isso foi, desculpa, o acidente foi? Foi na segunda. Segunda para terça. É, segunda para terça. Exatamente, porque a final era a quarta. Isso.